Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como alterar a cor do menu do Shopify. Mas antes, já deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Será então aberto o dashboard da Shopify e o que nós iremos fazer é vir do lado esquerdo no menu lateral até a opção loja virtual. Então vamos clicar. Será então aberto a página de temas e aqui vai ter então o tema que estamos utilizando na nossa loja que ele tá com a tag tema atual. E aquilo que nós iremos fazer é vir do lado da direita e clicar no botão personalizar. Então basta clicar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema e o que nós iremos fazer é vir do lado da esquerda no menu lateral logo no começo vai ter a opção de cabeçalho. Então nós vamos clicar nesse botão. Após clicar em cabeçalho, do lado da direita vai abrir a aba de configurações do cabeçalho. Então vamos descer essa aba até o final e lá no final vai ter um campo chamado CSS personalizado. Então vamos clicar nesse campo e com isso ele vai mostrar um campo pra gente poder adicionar um código CSS. E o que nós iremos fazer agora é acessar o site host2b.net O link dessa página tá na descrição onde aqui tem o código pra alterar a cor do menu. Aqui só vai ser a cor do fundo do menu sem alterar a cor do cabeçalho. Então se você quiser alterar a cor do menu é esse código que nós vamos utilizar. Então basta vir aqui na opção onde tá escrito script e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Basta clicar. O script será copiado. Então vamos voltar para o Shopify e no campo CSS personalizado basta dar um CTRL V para colar. E com isso agora ele vai alterar a cor da parte do menu. Então como eu falei vai ser apenas no menu. Então foi solicitado essa configuração e também o submenu vai mudar de cor. E pra você colocar a cor que quiser então aqui por padrão tá essa cor azul escuro pra você alterar lá no nosso código de CSS personalizado tem a primeira opção chamado background e aí dentro dele tem o jogo da velha e o código de cor. Então aqui esse é o código de cor dessa cor escura e você pode colocar a cor que você desejar. Caso você não saiba qual é o código da cor que você quer basta voltar no site do host2b e aqui vai ter site para escolher a cor. você pode clicar no link e aqui no link vai abrir um site com uma palheta de cores que você pode escolher a cor que você quiser. Então você consegue escolher a tonalidade a cor então basta você selecionar a cor desejada e após você selecionar acima vai ter a opção do código hex e vai ter então o código jogo da velha e o código da cor. Então você vai clicar copiar esse código voltar para o Shopify e vai alterar então onde está aqui o jogo da velha até o final do ponto e vírgula você pode apagar e dar um control V e colar a nova cor. Então já colei aqui ele ficou com o fundo verde que foi a cor que eu escolhi. E você pode também alterar a cor do texto e para alterar a cor do texto é lá embaixo na opção na penúltima linha onde está escrito color. E aqui depois de color está escrito white que seria branco em inglês onde a cor do texto está branco e se você quiser mudar para outra cor basta digitar o nome da cor em inglês. Então estava white eu vou colocar como exemplo black que é preto em inglês e eu posso colocar como preto a cor do texto então ficou preto conforme você escolheu. Se você quiser por exemplo colocar outra cor como se fosse red e vermelho você consegue porém o mais comum então é o black para preto e o white para branco. E após você alterar a cor de fundo e a cor do texto ele vai alterar também do submenu basta você vir no lado direito superior e clicar no botão salvar. E prontinho após você salvar agora já foi colocado na sua loja essa alteração da mudança de cor do menu aqui na loja do Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. nos vemos no próximo vídeo e tchau!